A Comissão de Turismo e Meio Ambiente se reuniu na tarde desta quarta-feira, 26, para discutir e votar requerimentos e pareceres de projetos de lei. As matérias foram aprovadas em bloco. O deputado Marquito, do PSOL, presidente da comissão, fez o balanço da reunião. Teve um requerimento específico sobre fazer um seminário sobre turismo na região serrana e também veio extra pauta, um debate sobre o plantio de pinos e eucalipto na região da linha acima da serra catarinense, que pega o município de Lages, Cochilha Rica, Capão Alto, que são regiões que têm um patrimônio cultural e material bem estabelecido, especialmente por ser a região dos tropeiros. Então a comissão vai começar uma discussão sobre isso. A gente aprovou o pedido de informações para o Concema, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, bem como para a Universidade do Estado de Santa Catarina e também para trazer uma especialista sobre o tema do plantio de pinos e eucalipto naquela região para fazer algumas colocações aqui para a nossa comissão.